Muito boa noite, é com muita alegria que nós estamos começando mais um programa Direção Espiritual. Você já deve ter observado que não são poucas as vezes na vida que você joga contrário a você mesmo. É como se você tivesse a oportunidade de entrar para defender o seu time, está lá na ansiedade, né, vendo o time perder. Nós na posição de torcedores, quantas vezes eu ficava lá assistindo o meu time perder, sofrendo, querendo fazer alguma coisa, né. Tem um corintiano aqui que está rindo agora, porque ele já deve ter visto muitas vezes isso. E a gente fica naquele sofrimento lá da arquibancada, né, sem saber o que fazer. Quantas vezes na vida nós fazemos isso? Vamos para julgar e a gente de repente percebe que nós estamos julgando contra nós mesmos. É fácil julgar contra a gente, basta a gente se descuidar do que a gente faz com o coração da gente. Outro dia recebeu um testemunho muito interessante, alguém dizendo assim que havia um rapaz que estava totalmente destruído pelas drogas, pelo álcool, pela bebida, né, também pelos vícios, pela maconha, pela cocaína, e diz que a família não sabia, só percebia que ele estava muito sofrido, e que estava cada vez mais debilitado, mais triste, sem vontade de viver, quando de repente um dia, me parece que ligou lá por acaso a televisão no programa, começou a prestar atenção no que estava sendo falado, e caiu num choro, começou a chorar muito, a mãe e o pai vendo ele naquele choro de desespero, se aproximaram e escutaram dele uma história. Na verdade, naquele momento ele contou tudo o que estava vivendo, e já estava muito angustiado, mas a palavra aqui, que a gente estava falando naquele momento, eu nem sei que dia que foi o programa, mas acordou o coração do menino para ele perceber que ele estava lutando contra ele mesmo. E houve uma transformação muito bonita na vida daquele rapaz, eu recebi o recado através de um amigo, a mãe mandou me dizer, diga ao padre Fábio de Mello, que teve um programa dele, que mudou a vida do meu filho. Fui dormindo uma satisfação, minha gente, porque às vezes eu interpreto, às vezes não, eu interpreto sempre assim, a minha missão como padre, é convencer as pessoas de que elas precisam lutar, favoráveis a elas mesmas, que nessa vida nós não temos o direito de entrar em campo para perder. Claro, a gente vai perder na vida, ninguém que vai ganhar sempre, mas nós não podemos viver um processo consciente ou inconsciente de luta contrária a nós mesmos. quantas vezes eu encontro pessoas, tantas vezes nessa vida eu encontro seres humanos em processos de falência, estão julgados, subjugados a um processo de autodestruição, justamente porque o coração está contra ela. O coração ali dentro vive para condená-la, para escolher errado, para fazer as coisas ruins, para escolher o que há de pior na vida, e de repente aquele ser humano começa a ser um fracassado. Não nasceu para o fracasso, mas está vivendo fracassos, está se entregando ao processo dos fracassos. Por quê? Porque está lutando contra ela mesma. Porque aquela pessoa não está conseguindo fazer as escolhas que vão possibilitar o seu sucesso, a sua realização humana. E todos nós estamos sujeitos a isso. Ninguém está imune. Todos nós corremos o risco de um determinado momento da nossa vida começar a julgar contra a gente mesmo. E é muito triste. É muito triste você encontrar uma pessoa assim. Você olha para ela e você percebe que ela está perdendo. Por quê? Ela está perdendo porque ela está julgando contra. É como fazer um gol contra, né? O jogador fica culpado, ele se sente terrível. É horrível para ele. Aquela torcida toda esperando que ele faça o gol para fazer vencer o time dele e ele vai lá por um descuido, por um vacilo, marca um gol contrário. Isso é. Prejudica o próprio time. Na vida nós fazemos as coisas. Não são poucas as vezes em que nós também marcamos um gol contra. E as vezes nós não vamos percebendo que todos os dias nós estamos marcando o gol contra. Todos os dias nós estamos levando a nossa vida através de escolhas, através de caminhos que nós vamos tomando que vão fragilizando o nosso processo de realização. E Deus não quer isso para nós. Deus quer que a gente lute a favor, não o contrário. E é por isso que a conversão passa pelo nosso coração. Por que o coração? Claro que o coração e a mente, dentro desse significado bonito que tem, né? De ser o lugar onde são formatados os nossos sentimentos, é onde a gente ama, onde a gente odeia. É ali que Deus fala. Na palavra, na Sagrada Escritura, há sempre essa expressão bonita, essa metáfora. Deus fala ao coração do ser humano. A conversão começa aqui. E eu gosto de afirmar isso sempre. A gente vai sendo melhor à medida em que Deus tem mais acesso ao nosso coração, em que Ele orienta o nosso coração para o lugar certo. Quando nós começamos a colocar o nosso coração para trabalhar a favor da nossa realização. Quantas vezes você foi destruído pelos sentimentos ruins que o seu coração alimentou? Quantas vezes na vida você colocou o seu coração? Colocou dentro deles sentimentos estragados, coisas ruins, que não construíam, que não edificavam, que foram extremamente desfavoráveis à sua vida? Por quê? Porque você não viveu esta reconciliação interior. Você não fez do seu coração um território de coisas boas. Não fez escolhas interessantes, errou demais e foi julgando tudo isso dentro de você. Não viveu aquela reconciliação necessária que todos nós precisamos viver, se é que a gente quer dar certo nessa vida. E eu tenho certeza absoluta que todos nós queremos dar certo. O que acontece é que nem sempre conseguimos escolher o que verdadeiramente vai nos fazer chegar a este lugar que nós tanto queremos chegar. É que nem sempre nós somos capazes de buscar o melhor caminho, de encontrar a melhor solução, de tomar a melhor decisão. Por isso que Deus precisa entrar no nosso coração, para nos ajudar a viver os processos de escolhas, para nos orientar naquilo que verdadeiramente será favorável a nós e as pessoas que estão ao nosso lado. Lembrando sempre, né? A decisão que eu tomo para mim também vai atingir outras pessoas. No último acampamento que a gente teve aqui, nós falamos disso. O quanto que das minhas escolhas vai atingir também o coração de quem está do meu lado. O jeito como eu escolho viver, o jeito como eu escolho ser gente, atinge as pessoas que estão do meu lado. E é este comprometimento social que nós precisamos ter o tempo todo. Eu sou responsável pela minha felicidade. E se eu cuido bem da minha felicidade, da minha realização, das minhas escolhas, naturalmente eu estou cuidando também daqueles que estão do meu lado, daqueles que me amam, daqueles que me querem ver, que querem me ver feliz, feliz. Não é isso? Quando eu tenho o cuidado, quando eu começo a observar o que eu tenho feito da minha vida, de alguma maneira, eu também estou ajudando aqueles que estão do meu lado. Porque às vezes a gente se transforma num problema para o outro, justamente por causa disso. não estou com um coração reconciliado, não estou reconciliado com a minha história e acabo transformando a vida dos outros que estão do meu lado numa experiência desagradável, pesada. Às vezes a gente vira um peso na vida do outro. Por quê? Porque nós estamos trazendo pesos demais para dentro de nós. Vamos pedir a Deus para a gente ser mais leve, né? Vamos jogar fora aquilo que precisa ser jogado fora, vamos assumir o que precisa ser assumido, vamos dar a Deus uma oportunidade de agir dentro do nosso coração. E se este programa pode ser um instrumento na vida daquele rapaz, quem sabe pode ser na sua também. Se ele pôde ajudar um coração a tomar posse do jogo contrário que ele estava vivendo e inverter a situação, por que isso também não pode acontecer com a gente? Eu digo porque eu também sou beneficiado com este programa. O que Deus fala em mim a você, que fala em mim para você, que fala em você para mim, através das cartas que chegam, essa é a matéria-prima bonita da nossa conversão. É assim que nós vamos vivendo este bonito processo de sermos transformados para melhor. Ser transformado para pior, não. Isso é involuir. E não é isso que nós queremos para nós.